A rádio é clara. Fala galera, rádio 100% Jogos de Sinuca. Na mesa, Cobrinha vs Ariel de Brasília. Quem passar estará na próxima fase do Super Torneio de Sinuca de Anápolis, Goiás, julho de 2019. Pessoal, essa é a nega. Não tive como acompanhar as partidas anteriores. O Cobrinha venceu a primeira, o Ariel venceu a segunda e essa é a nega. Vamos lá. E o resfriado aqui me pegou e a tosse voltou de novo. Vamos lá. Anápolis, Goiás, julho de 2019. Super Torneio de Sinuca. Realização, Carlos Alberto de Anápolis. Divulgação, Rádio 100% Jogos de Sinuca. Organização, Birubiru. Ekel de Brasília. Veja só a bola que o Ariel passou. Não é assim. Não é assim. Nossa. Meu Deus do céu. Olha a tacada do Cobrinha. Deu sorte ali. Obrigado. Passou a bola, cobrinha. Mesa é muito descaída ali, disse cobrinha. Tacada fenomenal do Ariel de Brasília. Mesa é muito descaída. Mesa é muito descaída. Cobra d'água. Tacada fenomenal de Ariel de Brasília para cima do cobrinha. Cobrinha tem três bolas pares. O Ariel já está na bola Ais para tentar tirar o cobrinha. Olha a tacada que deu o Ariel e o Ais colou. Vamos lá. Essa é a mesa das tabelas mais vivas que já vi em toda a minha vida. Olha a tacada do Ariel. Olha a tacada do Ariel. Acho que vai virar jogo de Bolinho na última bola. Caiu a bola, pessoal, do cobra d'água. E agora? Última bola da partida. Defendeu até demais o cobrinha. Eu acho que defendeu. Vamos lá. Passou a bola o Ariel. Acho que o Ariel vai ser eliminado agora pelo cobrinha. Vamos ver. Tudo pode acontecer. Caiu a bola do cobrinha. Valeu, cobrinha. Cobrinha. Sofrido, parceiro. Sofrido. Essa mesa aqui eu sofri nela, pessoal. A mesa você joga de um lado e pega de outro. Valeu. Escapei, escapei. Valeu, cobra d'água. Tamo junto e misturado.